Você sabe o que são esses dois LEDs que piscam juntos cada vez que você liga o seu aparelho de ar-condicionado? Air Evolution Inverter. Eu sou o David Zeferino e neste vídeo, neste canal, eu compartilho com você a minha experiência e o meu conhecimento no setor de ar-condicionado. Sempre trazendo dicas de uso, códigos de erro e solução de defeitos. Por isso é muito importante que você clique aqui embaixo e deixe ativado o like desse vídeo. Verifica para mim se você está inscrito no canal e ativa também o sininho das notificações. Nas versões novas dos aparelhos de ar-condicionado da marca Midea, após passar uma certa quantidade de horas de uso do aparelho, o aparelho tem um aviso, um lembrete do limpa-filtro. Então após essas horas de uso, vai ficar piscando lá na placa display, no painel do aparelho, dois LEDs juntos. Esses dois LEDs juntos são para te avisar que você precisa limpar os filtros do ar-condicionado. E aqui já vai um detalhe muito importante. Após você efetuar a limpeza dos filtros, é necessário que você vá até o aparelho e faça o zenamento deste contador de horas na placa eletrônica do seu ar-condicionado. Mas calma, você pode ficar muito tranquilo nesse momento que eu vou mostrar para você duas formas de você fazer o reset desta programação deste contador de horas. Para desabilitar o limpa-filtro, ligue o aparelho. Abra a tampa que dá acesso aos filtros do equipamento e localize no lado direito, logo abaixo do display, o botãozinho de liga e desliga. Pressione três vezes no botão liga e desliga em sequência. Pronto, agora está desabilitado o alarme de limpar-filtro. A outra opção para desabilitar o alarme é pressionando quatro vezes a tecla não perturbe no controle remoto. Pronto, alarme desativado. Viu só como é fácil fazer o reset desta programação do aviso de limpar-filtro? Agora eu conto com você para clicar aqui embaixo nesta setinha torta que tem aqui no vídeo e compartilhar este vídeo com todos os seus amigos que você sabe que tem também um aparelho igual ao seu e está tendo esta mesma dificuldade. Já confere para mim se você está inscrito no canal e se deixou ativo o sininho das notificações. Eu vou ficando por aqui e como sempre me despeço, um abraço do seu amigo David Zeferino e eu vejo você no nosso próximo vídeo.